Supere seus opulites e sobreviva! A vitória é uma questão de determinação. Estão na liderança! Eles tomaram a liderança! Estão na 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 liderança! Eu invejo a sua força de campo. Vocês estão avançando. Continuem assim. Só resta um minuto. Restam 30 segundos. O que pode deter vocês se lutarem unidos? Nada. Dez segundos. Vitória bem lutada. Uma vitória merecida, guardião. Uma vitória.